Oi, 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 tudo bom? Fala oi também, André. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Fala. Fala oi. Não é assim. Oi, isso mesmo. Oi. Gente, hoje é um vídeo rapidinho. Quer dizer, nem tanto, né? Porque em câmera lenta ele fica bem maior. Vou mostrar pra vocês os mustaches. E o rio é que curta, tipo, sair tomando banho. Música... A CIDADE NO BRASIL Música 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 Galera, se tiver curtido, deixa o like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se tiver dúvida, pode deixar no comentário que a gente tá sempre respondendo pra ajudar vocês também. Música